Eu comecei a namorar Deu errado, deixou de acordar Deu um sireminha, meus amigos na bala Toma no sol, mete eles, bebendo cachaça Pois é, meu amigo Olha, melhor mexer com o fígado Joga a mãozinha pra cima, cacu Joga a mãozinha pra cima, bichinho Meu amigo, eu comecei a namorar Vem, eu comecei a namorar Vem, eu comecei a namorar Meus amigos, eu comecei a namorar Vem, eu comecei a namorar Vem, eu comecei a namorar Alô, Roraima, alô, Roraima, chequei Cara, que bom, olha, bebê Que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei Tava ficando Glória, bebê Que eu tô solteiro de novo Eu comecei, eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu disse só que deu errado Deixa eu te contar Alô, meu Piauí Tô tomando sorvete Eles bebendo cachaça Pois é, meu amigo Segura, Bruno, Alô, Mauri Eu comecei, eu comecei a namorar E meus amigos, voltei Que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei Tava ficando Glória, bebê Que eu tô solteiro de novo Galera do Rio de Janeiro Faz barulho, Rio de Janeiro Alguém de Minas Gerais aqui Quem gostou Joga a mãozinha pra cima E faz barulho Agora só a mulherada Levanta a mãozinha Só